Isso é maltrato dos animais, é crime. Ô Saruê, se esse comentário é desnecessário e tu vive muito bem comigo, mete o bico e canta aí, vai. Ó, tá vendo aí? Deixaram esse comentáriozinho aí, galera, né? Dizendo que é maltrato, é crime, né? O que eu faço com o Saruê. Ele acabou de responder que esse comentário é desnecessário, tá certo? Como é que você vem e fala um negócio desse? Saruê vai muito de boa, come do meu prato, faça a galera sorrir, traga alegria pro público. E você vem com esse comentário dizendo que é maltrato dos animais, é crime. Certo? Eu acho que crime é chegar e você pegar, vendo aí eu batendo no Saruê, né? Colocando ele pra brigar, assim, como você sabe que não tem nada a ver, né? Quem briga, né? Mas colocando ele pra brigar, como ele hoje virou um galinho de estimação comigo, grava comigo, é sabida, é inteligente, né? Faço altos vídeos com ele engraçado. E você vem dizer que isso é crime. Até ele mesmo aqui falou que esse comentário é desnecessário, não existe alguma coisa dessa. Eu não entendo, eu não entendo. Se eu chegasse ele agora e colocasse ele na panela, ele não era crime, né? Se eu colocasse ele na panela, ele não era crime. Né? Que ele é comestível, né? A raça dele é comestível, só que ele não é não, viu? Esse aqui não é não. Então pare de dizer que é crime, que é maus-trato, né? Porque eu creio que não só você que vê esse vídeo meu, mas eu creio que até a própria lei, né? Já viu já os meus vídeos, porque eu tenho muitos vídeos com o Saruê, né? E nunca vi um Bama, um policial, chegar em Tamica, eu vivo, mas vá dando com o Saruê não, dizer que é crime. Então é isso aí, galera. Tô deixando aqui esse comentário aí, né? Eu quero que você me diga o que é que você já está nesse comentário.